Amigos do Pantaneiro, estamos aqui na BR-262, na manhã desta quinta-feira, para trazer uma reportagem sobre esse acidente que aconteceu agora há pouco, na manhã desta quinta-feira. Um caminhão da empresa dos Correios, Sedex, acabou se envolvendo num acidente com uma carreta que acabou parando a dois quilômetros daqui deste local. Estamos próximo ao sítio Ana Paula, aqui na BR-262, nas proximidades já da cidade de Anastasio. A gente vê os destroços do caminhão, ó, a gente vê os destroços do caminhão envolvido neste acidente, esse acidente que foi pela manhã. Ali a equipe dos Correios estão trabalhando na retirada das mercadorias. Esse caminhão estava indo para Corumbá, caminhão estava indo para Corumbá, mercadorias estão sendo retiradas e passada para esse caminhão. Nós vemos ali a cabine do motorista que ficou praticamente destruída. Felizmente, felizmente, o motorista teve escoriações nos braços, escoriações leves e passa bem. Mas a gente vê uma imagem muito feia, né, que foi praticamente o baú do caminhão destruído, as ferragens do caminhão foram destruídas. A equipe está trabalhando neste momento para fazer a retirada das mercadorias e para ser levada para Corumbá. Vamos mostrar aqui o óleo, ó, o óleo do caminhão. A pista está com óleo, vemos camiseta aqui da equipe dos Correios, vemos destroços também do caminhão neste acidente agora pela manhã. A equipe do Pantaneiro aqui para você com exclusividade. A carreta que se envolveu nessa colisão está a dois quilômetros daqui e nós vamos lá ver como que está a carreta envolvendo nesse acidente na manhã desta quinta-feira. Agora estamos aqui no caminhão, esse caminhão da Volvo, que bateu no caminhão lateralmente, né, na lateral. A gente vê aqui que o caminhão foi todo destruído, essa parte, na verdade é uma carreta. Essa carreta está carregada com pedras, estava vindo de Anastácio para Campo Grande, né, e houve essa colisão com o caminhão Sedex. Aqui, essa parte aqui é do caminhão da empresa dos Correios, o Sedex. Essa parte aqui. A batida que parece foi lateral, a gente vê aqui os vidros da cabine do caminhão toda quebrada, né, os destroços do caminhão. Essa parte aqui foi toda destruída. A gente vê as rodas da caqueta, da parte da carroceria toda quebrada. Esse caminhão conseguiu ainda andar por cerca de dois quilômetros e parar aqui. A gente chegou aqui, não tem ninguém no caminhão, o motorista deve ter sido removido para o hospital. A parte toda destruída desse lado. A gente vê aqui a roda, o pneu do caminhão, a roda ali amassada. Essa parte lateral que foi quebrada, que bateu toda a parte lateral do caminhão baú da equipe do Sedex. Vamos mostrar aqui também, no fundo, ó. Esse caminhão que aparenta está vindo de Corumbá. Esse caminhão aparenta estava vindo de Corumbá, né, está carregado aí com pedras. Ó, a gente vê aqui também destruída a roda. A roda da parte dianteira, traseira do caminhão, a parte traseira do caminhão. Esse acidente que foi agora pela manhã, nesta quinta-feira, aqui na BR-262. Felizmente, o motorista do caminhão do Sedex está bem, teve escoriações nos braços. A gente não tem informações sobre o caminhoneiro que estava nesta carreta. Nós não temos informações e a gente vai atualizando no opantaneiro.com.br. Aqui na BR-262, nós pedimos prudência e, logicamente, a você que pega o trânsito, você tenha calma, paciência, para que não se envolva em acidentes. Ronald Regis, com imagens de João Eric, para o Jornal O Pantaneiro. E aí E aí E aí